Fiquei muito satisfeito quando eu cheguei aqui hoje e vi todos conscientes sem máscaras. What? Olá! Encontramos um vídeo nas redes sociais em que um homem se apresenta como médico. Ele associa o uso de máscaras a uma série de complicações como o aumento da taxa de CO2 no cérebro, alteração da flora bucal e o desenvolvimento da disbiose intestinal. Em relação a taxa de CO2, ele aumenta 3% a taxa de CO2 cerebral. Isso causa vasodilotação cerebral. Mas o pior, a médio e longo prazo, esse aumento de taxa de CO2 causa uma questão que se chama polissetemia vera. A polissetemia vera é o aumento dos glóbulos vermelhos e isso aumenta o risco de trombose. Amigos e amigas, Valkyrie aqui. Eu acho muito de falar com vocês, sem máscara não dá. Depois de tanta coisa louca que a gente lê por aí. E olha, gente, eu sei que eu lanço moda, eu lanço sempre tendência. Olha, temos oncinha. Temos máscara que dá várias camadas dentro de uma só, entendeu? Tem uma que você pode botar aqui meio de brinco, tá conversando com as suas amigas, tá meio brinco. Sensacional. Tem a famosa zebrinha. Gente, eu tô sempre in. Eu tô sempre um passo ou dois ou três à frente. Quando não precisar mais usar máscara, o que eu vou fazer? Usar tudo pra dormir. Usar vióis, por aí. Gente, zilhões de beijos, tá? É, é, é. Cada um vê a situação como que é. Agora, esse cara parece que usa máscara nos olhos. Preste atenção. Além disso, a máscara altera a flora oral, criando uma desbiose intestinal. Ai, Lupe, Lupe. Ai, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Você me ajuda, por favor? A informação analisada é falsa. Um estudo da Universidade de Miami, nos Estados Unidos, publicado no jornal científico Annals of the American Thoracic Society, comprovou que não há retenção de CO2 causado pelo uso de máscara. Os conteúdos falsos indicam que essa suposta retenção causaria uma espécie de envenenamento. Isso é falso! A máscara altera a flora oral, criando uma desbiose intestinal. Também não há nenhum estudo ou resultado clínico publicado que mencione a alteração da microbiologia oral devido ao uso de máscaras. Assim, não há comprovação da relação com o desenvolvimento da desbiose intestinal, que é o desequilíbrio da flora intestinal. O que há é um estudo da Universidade de Tóquio, publicado no Journal of Clinical Trials e na plataforma London Publishing, que indica que há casos de desbiose intestinal associados à infecção por COVID-19, mas não ao uso de máscara. A saúde, se as máscaras forem usadas conforme as orientações dos órgãos competentes, como o próprio Ministério e a Organização Mundial da Saúde, elas não causam nenhum problema à saúde. A OMS diz a mesma coisa. Eu recomendo, inclusive, que gravem para que a gente multiplique por milhões essa campanha. O senhor pode ficar tranquilo que a gente está multiplicando. E depois de ver esse vídeo, eu espero que mais gente use a máscara. Amigos, sobre as máscaras, fique absolutamente tranquilo. Nós temos colores e odores absolutamente distintos e maravilhosos. Nós temos capilimón, que é sempre muito bom. Pachulho da Índia, muito forte, muito bom, muito potente. E temos a erva boa, a erva boa, sempre forte, também muito boa. A famosa hortelã, que abre os poros, as caras, tudo. Fiquem absolutamente tranquilos. Cara, a galera viaja. Só falta ele dizer que Covid-19 é a mesma coisa que gripe. Não justifica pandemia. É a mesma coisa de gripe. Só que não, né? answer para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.